Educandário Universo Infantil, uma nova marca, com o acolhimento e a didática que você já conhece, na rua Austin Nogueira, número 80, no Parque das Caraibeiras. Telefone 3877-2140. Telefone 3877-2240. Opa! Rio Maracu! Opa! Opa! Vai ser um bifurado agora. Novo! Ele tem um bifurado! Opa! Opa! Viva o Rocha! Viva o Rocha! Eu aguento para esta! Viva o Rocha! Viva o Rocha! doePage! É le Flo, do Rio do Morro! Agora... Viva o Rocha! Viva o Rocha! Viva o Rocha! A aferra-ooo! Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL